Olá, olá, galerinha do meu coração. Boa tarde pra vocês. A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Estamos aqui na Lida. Já fiz boa parte da minha faxina. Sempre divido em duas etapas porque a casa é grande. Finalmente, gente, chegou um pouquinho de calor aqui em Minas Gerais. Temperatura subiu de 6 graus da mínima, foi pra 12. Olha só como a resistência da gente sofre. Mas, ai, hoje tá gostoso, tá um solzinho. A bicharada tudo deitada na grama, tomando solzinho. Olha o vucu-vucu aqui de tomate misturado com trepadeira, com roseira. Vou até colher uns tomatinhos aqui, gente. Vou fazendo minhas coisinhas e vou rezando meu terço e falando com vocês. Porque o tempo não para, né, gente? Como é difícil ser mulher. O homem faz duas, três, quatro tarefas, mas a gente tem que fazer mil. É mil coisas pra pensar, pra resolver, pra executar. O dia inteiro trabalhando. Trabalhando pra ganhar dinheiro profissionalmente. Trabalhando pra cuidar de filhos. No meu caso, filhos pets. E a limpeza da casa, e a limpeza do terreno. Oxi, cansei só de falar. Ai, meu Deus do céu. Deixa aqui nos comentários. O marido de vocês ajuda? O meu ajuda e muito. Ajuda a faxinar, ajuda a cozinhar, ajuda na limpeza. Ajuda tudo, gente. Graças a Deus, eu tive sorte. Fui muito abençoada. Olha que lindo. Manacá. Oi, Milky. Tudo bem, meu filho? Gente, eu fechei a porta da capela aqui, porque tá um pó. Até pra respirar tá difícil. Tantos meses sem chuva. Esses dias armou um tempo de chuva, mas caiu um chuva esquerico. Mas que não deu tempo assim de apagar poeira, não. É bom que conforme o tempo vai passando e que o inverno vai acabando, as plantas já começam a reagir. Muitas plantas brotando. Porque tudo ficou tudo tão pelado, mas já tá brotando tudo, ó. Já tá com pequenos brotinhos aqui já, ó. Vê se vocês conseguem ver aí. Os pontinhos verdes. Hum, tá pingando água da fonte aqui. Ah, mas é isso, gente. Hoje eu gravei esse vídeo só pra papiar com vocês. Agora eu vou colher um tomatinho pra fazer uma vinagrete. Tem alguns maduros aqui já que eu vou pegar, ó. E tá lotado de tomate verde, gente. Ó que beleza. Ali no meio tem um monte. Tem uns mais vermelhinhos. Vamos andando aqui no jardim. A dona Fro espalha brasa, né Fro? O pudim ali, tomando sol. Bebê e pipoca. Gente, nós adotamos uma bebê fila. Ó ela lá latindo. O nome dela é Catarina e já tá gigante. O moço da casa vermelha aqui, ele colocou a casa pra vender e se mudou. E lembra do Pitbull? Foi embora. Mas quase matou a Catarina antes de ir embora. Aí ele não podia levar ela na mudança. O que que aconteceu? Pediu pra deixar ela aqui alguns dias. E vai ficar pra sempre agora. Agora a gente vai gastar uma fortuna pra castrar ela. Porque cachorro grande é caro, né gente? Tem que dar todas as vacinas na Catarina. Qualquer dia eu vou filmar ela lá do outro lado no canil pra vocês verem, tá? Tô molhando as gramas aqui duas vezes ao dia pra ver se recupera. Olha o Guga. Olha o Caju, gente. Como ele tá mocinho. Oi, Caju! Tá um adolescente. Pensa num gatinho amoroso, gente. Delicado, amoroso, meigo. Você chega perto dele pra fazer carinho nele. É ele que faz carinho e você lambe a sua mão, gente. Todas as vezes. Coisa mais linda do mundo. Desfile dos ruivos. Não bate nele, hein, Milky. Ele apanha de todos os gatinhos e não reage, gente. Tão bonzinho que é essa criaturinha. O Alf, nosso grandão, né Alf? É? O que que tá fazendo? O Caju é o amigo dele. Que? Por onde você anda, Alf? Hum? Gente, ele não reage ao tratamento dos olhos. Eu não sei mais o que fazer. Já o terceiro colírio, já que o veterinário indica pra ele, ele fica colinho fechado. Olha, às vezes até gruda. Eu acho que essa alergia dele nos olhos é crônica. Mas eu não sei o que fazer mais. Só falta passar bosta de galinha, porque nós já tentamos de tudo. Comprimido, colírio, antibiótico. Agora já tá no terceiro colírio. Gente, olha que interessante. As abelhas vêm aqui pra comer milho. Olha. Olha que interessante. Elas ficam aqui o dia inteiro. Elas tiram o néctar do milho e levam. Olha que gracinha. Elas saem com a patinha toda amarelinha pra levar lá pra comerinha delas. Olha. Não tinha esse tipo de abelha, aquele estradinha. Essa pica doído. Não tinha. Só tinha aquela pretinha lá que não é venenosa. Deixa eu sair daqui de perto, que eu tenho uma sorte pra ser picada. Só tinha da pretinha, mas agora começou a aparecer. Ó, pessoal. Meu hortelã pra fazer um chazinho. Tá pegando. Já deu. Já dá um chazinho aqui já, ó. Mas é isso, gente. O Leandro chegou. Eu vou temperar o feijão. Agora que tinha acabado o alho. Aí foi na vendinha. Comprar um alho. Eu vou lá. Tá bom? Gostei de conversar com vocês. Deixa aqui nos comentários se você gostou do bate-papo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. No próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.